Estou aqui no posto Shell, ganhou do livramento e estou com o Carlos Alberto Favere. Tudo bem? Beleza, boa tarde. O nosso propósito hoje, nessa entrevista, é falar um pouquinho sobre o Jardim Amélia, já que basicamente a família colocou à disposição da cidade de Monte Alto esse loteamento. Sim. E como foi essa ideia de Jardim Amélia? Quer dizer, tem pessoas que moram ou passam por lá e não sabem. E Amélia foi sua avó? Amélia foi a minha avó. Ela era a mãe do meu pai, chamava Amélia Buzinaro. E o loteamento recebeu o nome dela? O seu pai que colocou o nome? Nós que colocamos o nome dela, eu e meu pai que colocamos o nome dela. Você ficou muito à frente também, junto, na época do loteamento, né? Sim. Meu pai era um homem de muita coragem, né? Uma pessoa que não tinha medo das coisas, então ele gostava de pegar e fazer e ver acontecer. E ele acreditava muito em nós, gostava de vender e trabalhar. Era um empreendedor, uma pessoa muito animada. Ele acreditava que a coisa tinha que acontecer. O que você está falando dele? Fala o nome dele. Luiz Constante Faveli. E ele faleceu também, né? Faleceu. Faz alguns anos já, né? Já faz quatro anos. Isso. Então, ele comprou essa propriedade. Era uma chácara, tinha umas casas, tinha três casas velhas lá, um curralzinho, alguns pé de manga, umas árvores secas, algumas coisas lá. Tinha bastante buraco ali, porque tinha sido um pesqueiro. Eu frequentei muito esse pesqueiro junto com meus filhos na época. Era do Mazieiro ali. É isso, foi da família Mazieiro. Estava meio feio assim, você olhava assim, você não via, você não dava para imaginar o que ela se transformou, porque ela tinha construção antiga, coisa velha, que tampava, então ficava fechado, né? No passado ali, antigo, ali era uma horta. Foi uma horta. Foi uma horta. Eu me lembro muito bem na época. Então, nós compramos essa propriedade, como estava no meio da cidade ali, meu pai falou não, nós temos que fazer alguma coisa, que isso aqui vai ficar uma propriedade dessa no meio da cidade, vamos fazer um loteamento. Então, vamos. E tem uma área verde muito bonita ali, preservada, né? Tem linda área verde. E logo abaixo tem um açude, que esse açude foi o pesqueiro na época, né? Sim, e lá naquela área verde nós plantamos quatro mil árvores. Puxa. E conservamos, hoje é uma das matas mais bonitas que tem na cidade. A variedade de muda que nós plantamos lá é muito grande. Está muito linda aqui, né? Quem cuidou dessas árvores, até eu quero agradecer ao seu Heraldo, que é um morador ali da vila do Jardim dela Vista. É um senhor que precisa ver o esforço da pessoa. Ele tem uma perna mecânica e ele plantou essas quatro mil árvores, eu ajudei ele, e ele cuidou delas até elas se transformarem naquilo que elas são hoje. É um senhor muito trabalhador. É um exemplo de pessoa, para ver o que ele transformou aquilo ali, tem que homenageá-lo. Qual a área que ficou destinada, vamos supor, para o loteamento ali? Quatro alquiles. E ele só tem uma entrada e uma saída ali, né? Sim, só uma entrada e uma saída, com um loteamento bem reservado para os moradores, né? Um lugar muito sossegado. É, muito tranquilo para quem mora ali, né? Muito tranquilo, mora muita gente boa, a população que mora ali, é tudo gente trabalhadora. Eu fiz algumas imagens aqui no final, depois dessa entrevista, eu vou estar passando essas imagens do local onde eu fui um domingo passando lá, eu fui fazendo as imagens ali desse bairro, né? E qual é a área que ficou destinada para esse loteamento ali? O total da área são quatro alquiles. Isso incluindo também a área verde? A área verde. Aí, destinada para o percentual de área verde, que foi descontado, o arruamento, né? Uma área que ficou para a prefeitura, que está lá, que é uma área muito boa, até eu acho que pode ser, você falou de horta. É uma área que podia ser destinada para horta, porque ela tem água ali embaixo, que dá para fazer irrigação e tudo. É uma área muito boa que ficou para a prefeitura mesmo. E no restante, onde foi botes, eu construí 37 residências em frente à rua Pedro Péu e Albert Molina, por minha conta, contratei os pedreiros aí da cidade, fomos lá e construímos 37 casas, com o Sr. Jorge, que era um empreiteiro, o Oscar, que ajudou bastante, e aí foi até na turma, pegamos os pintores dali, os encanadores, o Luizinho, que era um letrecista, montamos uma vila das mais bonitas, no começo, em frente a Pedro Péu e Albert Molina, que onde começou a ficar bonito, todo mundo passava, olhava, falava, nossa, que bairro bonito, então... Essa rua Pedro Péu e Albert Molina, do lado direito, fica Jardim Amélia, até a entrada e saída. Depois para frente, e para o lado esquerdo, fica o... ali fica Novo Bela Vista. O começo do Veracruz, um pouquinho para frente é o Veracruz, mas ela ainda está em frente só do Veracruz, Novo Bela Vista, o Veracruz está um pouquinho para frente. Isso. Então, quando começou aquelas casas tão bonitas, foram 37 casas que nós financiamos na Caixa Econômica Federal, o gerente é o Eduardo Bisiarra, que começou e cuidou de tudo, quero dar um abraço para ele, um agradecimento, que foi uma pessoa que trabalhou bastante e ajudou, então o pessoal passava ali, via aquelas casas bonitas, todo mundo queria casa ali, então 37 casas, nós vendemos tudo antes de terminar de fazer. Muita gente procurava, falava, eu quero mais casa, eu quero mais casa. Aí nós pegamos e abrimos a parte de baixo. Aí como já era mais 156 botes, eu já não tinha uma equipe tão grande para fazer isso. Aí o Eduardo me falou, contrata uma empresa que é gericada pela Caixa, eu vou te indicar uma aqui, se você quiser pegar, tem várias que vão poder fazer o financiamento e... E a execução dela? A execução é uma outra empresa, no caso, esse teria para fazer o financiamento. Ah, só para fazer, no caso, o trâmite da Caixa. A documentação, ele falou, tem várias, você pega quem você quiser. Vou dar um exemplo, o Robson está aqui, mas tem essa, tem essa, tem outra. O que eu falei? Eu vou procurar o Robson, que eu conheci ele, é uma pessoa muito boa, trabalhadora, honesta. Imobiliária? Esforçado, da imobiliária Primos. Primos. Esses eram outros rotamentos também, inclusive o Parque das Flores? Sim, aí eu procurei o Robson, nós já combinamos dele fazer a documentação e procuramos um parceiro em Itacoaritinga, que é o Melo, que é um cidadão muito altoense, pai dele foi dono da farmácia da escada. É um engenheiro muito honesto, muito trabalhador, o projeto está muito grande, a empresa dele está muito grande. Na época ele estava, ele era pequeno ainda, mas na hora que eu apresentei a área para ele, ele gostou muito. Falei, não, eu vou pegar e vou fazer, vamos fazer, porque eu sou cidadão de Monte Alto, eu sempre quis fazer uma obra aqui em Monte Alto, porque é minha terra natal e tal, e eu vou fazer. Aí pegamos e começamos o projeto, e eu executei toda a obra de água, esgoto e galeria. Na época meu pai comprou uma reta de cavadeiro, eu não tinha experiência, mas eu era muito esforçado, peguei um ajudante, esse é o Zé, me ajudou na época, que me ensinou a trabalhar com a máquina, fui lá, abri todas aquelas redes de galeria, aqueles pedidos pesados, que ficavam o campo, enterramos tudo, rede de água, rede de esgoto, deixamos tudo bonitinho mesmo, aí fizemos as guia, e o Belo veio e montou um canteiro de obra com a equipe dele, que ficou bem feito, o pessoal se instalou ali, todo mundo trabalhou com muita dedicação ali, caprichou mesmo na obra, e se transformou no que é hoje, que é uma vila muito bonita. Muitas pessoas que tinham o sonho de ter a casa dele, chegaram ali e ficaram satisfeitos, pagam uma prestação que hoje é mais barata que um aluguel, o imóvel valorizou muito, foi um muito bom negócio. O loteamento recebe o nome da sua avó, e na primeira rua, da direita, conforme você entra ali, porque tem uma entrada só e uma saída, quando você entra, vira a direita, tem o nome Faveli, é do seu avô? Dorival Faveli, era o meu avô, pai do meu pai. Ah tá, e depois tem outros nomes ali, Carriere. Aí vem do meu avô, pai da minha mãe, José Garcia Cavallaro. Ah tá. Tem da minha avó, pai da minha mãe, que é a dona Júlia Seixas Garcia, também que homenageamos. Eles eram vivos na época, colocamos o nome do Venda em Vida lá. Luiz Carriere também, que foi vereador, né? Luiz Carriere, que é o Lúcio Botinha. Isso. Recebeu o nome de vários cidades da Monte Alpense ali. Que bom. Mas é muito bacana esse lotamento aí, a gente fica feliz. que tá fazendo esse trabalho, esse documentário, porque a pessoa passa por aí, ah, mas por que que tem esse nome, né? Então a gente tá tentando mostrar, né? O nome, um pouquinho da situação de como foi formar esse loteamento, como é que foi. Porque parece que é simples, né? Você chega hoje e passa por lá. Ah, tá muito trabalho, né? Tá tudo prontinho, né? Teve muita gente que colaborou na época, quando nós precisamos. O Alípio da Sabesp, na hora da aprovação da documentação, ajudou bastante. O seu João Inforçat, que trabalhava na prefeitura na época, foi secretário da indústria de comércio. A escola do SESI ia ser instalada lá. E lá precisava de construir uma elevatória de esgoto. Então o seu João, junto com a Silvia, que era prefeita, sabendo dessa necessidade da construção da elevatória, me convidou pra fazer uma reunião com o seu Dorival Madeu, que era proprietário da área vizinha. Falou, ah, vocês podem fazer uma parceria e construir junto, que vocês vão economizar dinheiro, e vai ser uma obra só, vai ser bom pra os dois. Aí eu fui até a Sabesp, fizemos uma reunião lá, eu, o seu João Inforçat, o Alípio e o seu Dorival Madeu. Eu agradeço também aos três, que foram três pessoas muito honestas. E o negócio deu certo. Na hora eu concordei, porque eu vi que todos estavam de boa fé, e o negócio era pra dar certo pra todo mundo. E funciona até hoje lá, quem quiser saber onde é, perto do Turba ali, a estação ela tem da escola do SESI, o novo loteamento que tem pra baixo do SESI, que é de propriedade do seu Dorival Madeu e do Garbim, que é o senador dele, o parque do SESI PESI. Então na época não tinha viabilidade de fazer o loteamento se não fosse construído uma elevatória. E ela atendeu, além da escola do SESI, mais dois loteamentos e futuros loteamentos que forem sendo construídos ali. Aqui houve uma concordância do poder público. A Silvia nos ajudou, assim, tudo que foi preciso pra aprovar o loteamento. Ela sabendo que era de interesse social, ela nunca se opôs a nada, sempre concordou dentro da regularidade. Mas foi uma pessoa que não complicou em nada, só ajudou no que ela fez. Também quero agradecer ela. Então, é um conjunto de pessoas que na época trabalhou pra ver acontecer. Porque se uma pessoa complicasse, não daria nada certo. Por qualquer motivo que ninguém tiver um for contra, a coisa não anda, né? Parabéns, então, pelo trabalho que vocês fizeram aí, deixando esse loteamento hoje com uma vila, né? Muito bem constituída dentro do município, muito bem projetada, né? E vocês estão sempre pensando na cidade e deixando grandes legados aí, né? É isso aí. E dando bastante emprego na cidade, viu? Graças a Deus. Agradeço essa atenção que você deu, esse espaço que se reservou. Eu sei que o trabalho que vocês têm à frente de posses de gasolina, né? E outras atividades que vocês têm aí pra administrar, né? Já que o papai partiu pro plano espiritual, e vocês têm que tocar a vida em frente, né? É isso aí. Obrigado por essa atenção tudo, viu? E agora, nessa sequência, a gente vai colocar um pouquinho do Jardim Amélia. Certinho. Esse, Carlos Alberto Faveri. Estou na rua Lourenço Maracini, onde, do lado direito, temos o Jardim Amélia, mais um importante bairro de Monte Alto SP. É um bairro que foi projetado pela família Faveri, e aqui recebe o nome de Dorival Faveri. Essa é a rua Aydar Filho. Esta é a rua Virgílio Moussato. Esta é a rua Luiz Carriere Filho. que foi vereador em Monte Alto SP. Esta é a rua Samuel Fusco. Esta é a rua Shirley Aureo Ferreira. Esta é a rua José Garcia Cavalar. Rua José Aydar Filho. Aqui, antigamente, pertencia para a família Maziero. E aqui tem uma reserva, muito bem preservada. Mais uma rua, a última, que fecha este bairro, que é a Luiz Pérez Galindo Jardim Amélia. E depois temos aquela rua, que fecha este bairro. E aqui é a rua que dá acesso a este bairro, a Júlia Seixas Garcia. Esta é a segunda entrada ou saída do Jardim Amélia, que recebe o nome de Amélia Buzinar. A Moura D'Amélia. Enquimente Jardim Amélia Buzinar A Moura D'Amélia. A Moura D'Amélia Buzinar A Moura D'Amélia Buznar A Moura D'Amélia Buzinar estava emж försös 힘あります. A Moura D'Amélia. A Moura D'Amélia Buzinar Obrigado.